O Brasil é um país único no mundo. Aqui, 1% dos brasileiros acumulam 50% da riqueza do país. Ou, por outro lado, 5 pessoas têm a fortuna equivalente ao que 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média têm. Como é que deve ser o sistema de imposto? Eu devo cobrar do mais pobre ou desses 5, cidadão? E não é cobrar nada exorbitante, nem coisa nenhuma. Eu estou propondo um tributo sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de 0,5% ao ano. Há 1,5% ao ano, progressivamente. Acima de 20 milhões. Sabe quantas pessoas eu alcanço? Quantas? 58 mil em 210 milhões de habitantes. Ninguém no mundo tem essa concentração de renda do Brasil. Imposto sobre lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu cobrava quando fui ministro da Fazenda. E aqui eu vejo 70 bilhões mais 50 bilhões. Aí eu posso dizer de onde é que vem o dinheiro para eu mudar radicalmente a condição do investimento, que hoje a gente está perto de zero.